Dicas para o Natal e para não deitarem a perder todo o trabalho que tiveram ao longo do ano ok? então aqui vai primeira dica no dia 24 e no dia 31 tentem comer o mínimo de hidratos de carbono possível à hora do almoço e guardem quase todos para a hora do jantar no dia 25 fazem o oposto portanto à hora do almoço comem os hidratos de carbono arroz, massa, batata, pão, tostas, bolachas o que seja e à hora do jantar evitem ou reduzam ao máximo a quantidade destes hidratos de carbono ok? segunda dica sopa antes da refeição sempre sem batata de preferência não só vão ficar mais rapidamente cheinhos como ao mesmo tempo as fibras da sopa vão ajudar a inibir a absorção dos açúcares que vão ingerir a seguir ok? além disso a fruta antes das sobremesas que tal apresentarem na mesa fruta cozida ou assada antes das sobremesas dessa forma não só a fruta está quente e vai ajudar na associação portanto ficam cheias muito mais rapidizadas já não vão pegar tanto a seguir como por outro lado as fibras da fruta também vão causar algum efeito na inibição da absorção dos açúcares logo a seguir ok? terceira e última dica e para esta não há desculpas aumentem a atividade física nestes dias ok? entre o Natal e o fim de ano acelerem ou seja queimem mais quem antes andava ou as suas velocidades quem caminhava começa a correr ou seja acelerem o vosso metabolismo para compensarem os pecadinhos do Natal ok? Feliz Natal e um bom ano bom 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 bom